Sabe por que que tu me tem, é porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném, é o rapazinho Sabe por que que tu me tem, é porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E aí mulher, com essa cara de safada E aí mulher, chegou o seu momento Senta na piroca e chegando os marolentos Vai, senta na piroca e chegando os marolentos O Didi do baile que vai tacar tudo dentro Olha só mulher, é a tropa dos marolentos Faz o movimento, faz o movimento Mulher faz o movimento Faz o movimento, mulher faz o movimento Rebola com tudo dentro, mulher faz o movimento Faz o movimento, mulher faz o movimento Faz o movimento, quero ver se tem safado Rebola com tudo dentro Quero ver se tem safado, rebola com tudo dentro A novinha safadona, maior jeitão de piranha A novinha safadona, maior jeitão de piranha Ela banca de tranquila, mas ela é sem vergonha E na minha fase ela curte o toma, toma Então toma, toma na xereca safadona 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 E se é Didi do baile, o mano vai tirar onda Vai rebitar tua xereca Então toma, toma na xereca safadona Toma, 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 toma safadona Toma, 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 toma safadona Olha só mulher vem com essa cara de safada, tá? Olha aí mulher vem com essa cara de safada Pega, joga, xerequinha Roça dos quebrada 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 Esse é o DJ do baile O prabo da cachorrada Então pega, xerequinha Mulher, joga, nos quebrada Pega, xerequinha Joga, joga, nos quebrada E aí, mulher Com essa cara de safada E aí, mulher Chegou o seu momento Senta na piroca Enxigando os maruletos Vai, senta na piroca Enxigando os maruletos O DJ do baile Que vai tacar tudo dentro Olha só, mulher É a tropa dos maruletos Faz o movimento Faz o movimento Mulher, faz o movimento Faz o movimento Mulher, faz o movimento Rebola com tudo dentro Mulher, faz o movimento Faz o movimento Mulher, faz o movimento Faz o movimento Quero ver se tem safada Rebola com tudo dentro Quero ver se tem safada Rebola com tudo dentro Sabe porquê que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o japonzinho Sabe porquê que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném O que tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném